E olha só essa oportunidade, hein? Preste bem atenção. A Suzano e o Senai prorrogaram o prazo de inscrições do curso para pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas. As informações com a nossa repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. A Suzano prorrogou até o dia 9 de maio o prazo das inscrições do curso de auxiliar de produção de celulose exclusivo para pessoas com deficiência em Três Lagoas. São 16 vagas disponíveis. A qualificação faz parte do programa desenvolvido em parceria com o Senai. E o objetivo é de promover a inclusão de pessoas com deficiência no setor da celulose aqui em Mato Grosso do Sul. Para participar do processo seletivo, é necessário atender alguns pré-requisitos. Ser PCD, ter 18 anos ou mais, ter ensino médio completo e disponibilidade para estudar no período vespertino. Também é necessário morar no município de Três Lagoas. O prazo para se inscrever no curso encerra no dia 9, pelo site da Fiemes. Após a conclusão do curso, todas as pessoas certificadas poderão participar de futuros processos seletivos da Suzano. De acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas pela companhia. É com você, Israel.